Olá, está no ar mais um minuto LFTV com as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. A coxa acústica Roger Batera, localizada ao lado do ginásio de esportes, se tornou o estacionamento para oito food trucks temáticos. O evento, intitulado Food Truck na Estrada, trouxe do sul do país diversas opções de lanches, que vão de hambúrgueres artesanais até churros gourmet. E o melhor, com valores acessíveis, numa média de R$ 15 a R$ 25. O evento é para toda a família e contará ainda com shows de bandas locais. Hoje, das 18h às 23h, amanhã e domingo, das 16h às 23h. Lembrando que a entrada é gratuita. O Sindicato das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental do Estado da Bahia promove, neste sábado, a 11ª edição da Ação Nacional FEBRAC. O evento tem o objetivo de mobilizar a população para a limpeza das praias. O ponto de encontro será na Praia de Vilas, próximo à barraca Araruama, no sábado, às 9h. E o mutirão segue em direção à Praia de Buraquinho. O evento acontece simultaneamente em todo o Brasil. Todos os domingos do mês de setembro, no Parque Ecológico, o quarteto Bago de Jazz realiza apresentações de música instrumental ao ar livre. Das 15h30 às 17h, a banda optou pela cultura do chapéu, onde cada um colabora com o valor que achar justo. E quem vai curtir o som, conta ainda com toda a estrutura que o local oferece, com espaço para piqueniques, parque infantil e muito mais. Uma excelente opção de lazer para toda a família no fim de semana. Não perca! Acompanhe nossas matérias pelas redes sociais e, para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Colabore com a gente, enviando fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e nos vemos na semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho